O Senhor faz o que é certo e ama a honestidade. Salmos 11, 7 No deserto da solidão, ficamos muito vulneráveis. O que queremos é sair dali e às vezes parece haver um jeito fácil de fazer isso. Aceitaremos as ofertas de Satanás, satisfaremos nossos desejos de maneiras nunca planejadas por Deus. Buscaremos segurança fora da sua vontade santa. Se o fizermos, podemos encontrar uma certa medida de felicidade, mas não o júbilo duradouro que nosso Pai Celestial deseja que tenhamos. Elisabeth Elió A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL